A campanha para as eleições presidenciais francesas termina esta sexta-feira. Na Corrida ao Eliseu estão 12 candidatos que têm até à meia-noite para convencer os eleitores a votar. As mais recentes sondagens da Ipsos apontam que perto de 30% dos eleitores franceses não vão votar no domingo. O sociólogo português Manuel Dias Vaz é o nosso convidado de hoje. Defende que Emmanuel Macron usou a presidência da Comissão Europeia como um argumento a seu favor e alerta que pode haver um voto de protesto na extrema-direita. É uma campanha muito complicada. Porquê? Porque, primeiramente, o posicionamento do presidente atual não é fácil. Na medida em que ele é presidente da União Europeia e na medida em que ele, ao mesmo tempo, recusa debater com os outros candidatos. E eu penso que isso, em termos de democracia, que é muito frustrante, globalmente. Segundo, porque em França, como em outros países da Europa, os partidos da extrema-direita estão a progredir de uma maneira espotencial, com discursos e com posições extremamente nefastes. Eu acho que o facto de que a questão do novo da imigração fosse a mais alta altura por uma das questões centrais da campanha eleitoral, isso é muito difícil. O outro problema também que se põe aqui é a situação hoje da guerra na Ucrânia, que também completamente destabilizou o debate democrático, porque a situação da guerra na Ucrânia acabou por dominar, de uma maneira irracional e efetiva, esse drama, que é normal que isso aconteça. As questões do fundo sobre o futuro da França, porque é uma campanha eleitoral para eleger um Presidente da República para os próximos cinco anos, e ao mesmo tempo, a seguir à Presidência da República, eleger uma nova maioria. Eu acho que este debate do fundo, que é um debate democrático, está-se a fazer em condições muito difíceis. Esse debate democrático não aconteceu. Eu penso que o debate democrático, de uma maneira global, houve conflitos, houve polémicas entre aparelhos, entre pessoas, mas eu acho que não houve um verdadeiro debate do fundo sobre o que é o projeto da sociedade, sobre o que é as questões fundamentais ao qual os franceses são confrontados, que é a questão, digamos, do poder de compra, que é a questão do futuro da Europa, que é a questão, ao mesmo tempo, do que eu podia chamar, a questão ligada aos problemas ecológicos. E isso também parece pouco presente na campanha, mesmo se há um candidato de ver que está a tentar defender essa posição. O que é que aconteceu aos partidos tradicionais, ao Partido Socialista e aos republicanos? O que aconteceu ao Partido Socialista e o que aconteceu aos outros partidos é uma coisa que já está a acontecer há muito tempo, é a falta de confiança, o que eu chamo de ruptura entre os aparelhos e uma parte da população. Hoje, em França, um dos dramas importantes é a abstenção das eleições, nas eleições municipais e regionais, a abstenção foi superior a 60%, quer dizer que houve unicamente 40% das pessoas que votaram e 40% das pessoas estão inscritas, está a compreender. Portanto, eu acho que o problema hoje é o problema da falta de confiança, para não dizer a total ruptura entre uma parte da população e os aparelhos, quando digo os aparelhos são os partidos, mas também esse problema acontece com os sindicatos, com os corpos intermediários. Eu acho que há uma total desconfiança entre a população francesa e as elites e os aparelhos. Eu acho que o movimento de Gil e Jornos revelou isso, mesmo se eu não estou de acordo completamente com o movimento de Gil e Jornos, mas mostrou essa ruptura entre os aparelhos. Mas isso já aconteceu na Itália, já aconteceu nesses países. Eu acho que os aparelhos políticos, os partidos políticos, não se souberam adaptar à evolução da sociedade. O problema de fundo, em parte, está aí. O outro problema é que hoje, efetivamente, as campanhas eleitorais fazem-se, muitas vezes, unicamente entre conflitos de personalidades, não em termos de projetos. Isso também faz com que as pessoas estejam cada vez menos confiantes. E a crise sanitária, na qual ainda estamos em parte, também provocou essa desconfiança entre uma parte da população e os governantes. Portanto, eu acho que isso é muito prejudicial para a democracia, mas não é um caso específico em França. Na Inglaterra também há esse fenómeno, na Itália também, e noutros países. Relativamente à abstenção, 30% da abstenção prevêem as sondagens, um número muito preocupante. Pergunto-lhe. Eu acho que é um drama para a democracia, efetivamente, e isso é o resultado de uma total falta de confiança entre os eleitores e os aparelhos. E ao lado dos aparelhos, entre os eleitores e as pessoas que foram designadas, porque há duas coisas, há os partidos, ou os aparelhos, e depois há os candidatos, que foram escolhidos pelos aparelhos. Vivemos um desamor entre uma parte da população e os aparelhos que dirigem a nação. Em Portugal, podemos nos felicitar dessa grande implicação nas presidenciais, nas legislativas. Esse fenómeno é menos importante em Portugal. Se compararmos o Portugal com a França, nesse aspecto, o civismo é muito mais significativo em Portugal que em França. As sondagens, uma vez mais, que projetam uma vitória, apesar de frágil para Emmanuel Macron, de 52% a 54%, mas tudo pode acontecer porque há três candidatos de extrema-direita que se podem apoiar numa segunda volta caso Marine Le Pen passe à segunda volta. A França corre o risco de acordar governada pela extrema-direita? Esse risco existe, existe e existe, porque o Macron, como tem uma quantidade de erros, o Macron e o governo dele, e eu acho que pode haver um voto de sanção contra, não é contra o governo, contra o Presidente da República. Eu acho que há uma grande parte da população que está em ruptura e delicadeza com o atual Presidente, e isso pode ter um aumento, esse potencial dos três partidos da extrema-direita, isso pode ser um drama, primeiramente, para a França, depois um drama para a Europa, porque a França, como a Alemanha, são dois países que contam no projeto europeu, o projeto europeu é um projeto muito mais vasto, mas é evidente que temos que reconhecer o papel da locomotiva, que é o papel da França e da Alemanha no que é de grandes decisões, ou grandes projetos ao nível europeu, e a França hoje é o grande país europeu em termos de defesa nacional. Depois da saída da Inglaterra, o único país da Europa hoje que tem uma verdadeira política militar e uma verdadeira política da defesa nacional é a França. Essa hipótese é uma hipótese dramática para a França, também é para a Europa, e depois, sobre o que está a passar na Ucrânia, também é uma mensagem complicada, na medida em que os partidos da extrema-direita francesa são mais voltados para Putin que para a Ucrânia. E se é capaz de ter, na evolução da política e da situação, na imagem também, que a França e que a Europa pode ter no mundo, eu estou muito preocupado com isso. Portanto, o que vai facilitar, eventualmente, a eleição de Macron vai ser esse medo e o Macron, mais uma vez, e isso é dramático para a democracia, vai ser eleito, provavelmente, eu desejo que ele seja eleito, par de fogo. Quer dizer, você não imagina na gestão do país, já aconteceu isso com o Jacques Chirac quando foi eleito pela segunda vez. Então, quando um presidente é eleito par de fogo, unicamente porque é a solução menos mal, depois, para governar um país complicado como a França, vai ser muito difícil. Então, eu acho que os próximos anos vão ser complicados, da fragilidade da democracia, e vai haver movimentos, digamos, de revolta, que vão emergir em oposição, e eu acho que o próximo presidente da República Francesa terá uma legitimidade muito limitada. E quando temos uma legitimidade muito limitada, não temos aquele poder substancial para poder propor ou gerir uma série de reformas de fundo. Era o sociólogo português Manuel Dias Vaz, que analisou a campanha eleitoral para as presidenciais francesas, cuja primeira volta decorre este domingo.